Olá, bem-vindo à série de aulas sobre indicadores estratégicos. Falaremos agora sobre curva de valor. Curva de valor é uma ferramenta proposta no livro A Estratégia do Oceano Azul para análise dos atributos de valor de uma determinada oferta em relação aos seus concorrentes e substitutos. Está relacionado ao modelo de negócios da sua empresa e não deve ser confundido com a oferta de valor, que é, na verdade, o benefício maior oferecido para a sua empresa de um determinado segmento de clientes. Se você gostaria de ver a curva de valor do seu negócio, visite-nos em www.luz.vc ou nos links abaixo. Obrigado!